O aquecimento foi ao som de Brasileirinho. Instrumentos, equipamentos e integrantes prontos, o presidente Michel Temer deu início ao desfile de 7 de setembro na esplanada dos ministérios. Solicito a Vossa Excelência autorização para dar início ao desfile cívico militar. O começo contou com a participação dos veteranos e ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Militares que participaram das Forças de Paz das Nações Unidas vieram em seguida. E em ano olímpico, a maior competição esportiva do planeta, realizada pela primeira vez num país da América do Sul, ganhou o destaque. Estudantes da Rede Pública de Brasília homenagearam os Jogos do Rio de Janeiro com a apresentação de modalidades esportivas. Os atletas militares que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro também foram homenageados no desfile de 7 de setembro. Eles fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. Representavam quase um terço dos atletas que concluíam a delegação brasileira e ganharam 13 das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil. E não tem desfile de 7 de setembro sem a apresentação dos militares da ativa. Em terra, tropas a pé, em carros, tanques e a cavalo demonstraram o potencial das Forças Armadas. Cerca de 2.400 militares participaram do desfile, que também contou com a presença de integrantes da polícia e do corpo de bombeiros. A passagem da Polícia Federal foi uma das mais aplaudidas. A famosa pirâmide humana, que tem um recorde mundial de homens sobre uma moto, também marcou presença. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que dispensa a apresentação. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que é um recorde mundial de homens sobre uma moto. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que é um recorde mundial de homens sobre uma moto. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que é um recorde mundial de homens sobre uma moto. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que é um recorde mundial de homens sobre uma moto. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que é um recorde mundial de homens sobre uma moto. Legenda Adriana Zanotto